Hum, será que ela sabe que isso é frango? Hum, lavou com sabão o frango? Tchancho E aí pega tudo que vê pela frente de tempero e vai botando em ribadaço coxa aí Eu acho que essa aí foi bem dormir na casa da namorada e ele pra testar ela deixou uma bandeira de frango em cima da pia E ela quando acordou pra mostrar que tá boa de casar, fez essa maimota